Olá gente, nos 50 segundos da semana, fizemos uma audiência pública sobre a situação do Complexo do Alemão e a gente está acompanhando de perto a situação muito grave, completa falta de governo, falta de projeto e de respeito aos moradores do Alemão. A nossa equipe inclusive esteve hoje no Complexo do Alemão conversando com os moradores. Também visitei o Rafael Braga no Complexo Penitenciário de Bangu, o que é muito grave, uma aberração, uma prisão do Rafael e a gente está junto com os movimentos sociais na defesa da dignidade do Rafael, que é inadmissível o que vem acontecendo com ele. A gente aprovou aqui na LERJ uma medalha Tiradentes para Mãe Beata e Mamento Babegi, duas das maiores referências de mulheres do Candomblé e da Umbanda aqui do Rio de Janeiro. E hoje, sexta-feira, dia de greve, dia de luta, dia de barrar a reforma da Previdência do governo golpista de Michel Temer.